Curiosidades sobre nós, Pinchers. Parte 1. Solta a vinheta! Clark Dudley Sabia que as primeiras aparições da existência de um Pinchor foi por volta de 1780? Mas nossa raça foi somente reconhecida e registrada na Alemanha no século XIX, mais ou menos em 1880. Muita gente por aí acredita que somos primos dos Dobermans, mas a nossa única certeza é que surgimos bem antes desses grandalhões. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Pinchor alemão quase entrou em extinção, até que o alemão Werner Young se deu conta da situação e com medo real da nossa extinção, enviou a sua cadela Kitty em uma missão para restabelecer nossa raça. Desde então, a população de Pinchor foi crescendo e entre as décadas de 70 e 80, nossa raça chegou em outros países, inclusive na América. O Pinchor alemão deu origem em outras raças, como os Dobermans, Pinchers miniatura e os Schnauzers. E a partir de 2003, acabou se tornando cada vez mais popular entre as famílias até os dias de hoje. Gostou do nosso vídeo de hoje? Então já deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Um grande beijo e obrigada a todos! Tchau, tchau!